Salve, salve galerinha do YouTube, aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, um novo método topzera, de você estar pegando carro, aeronave, veículo especial, reboque, laser do Fort Sancudo, veículos de rua, qualquer veículo aí do seu amigo ou da sessão, mano, exatamente isso, é um novo método topzera, eu achei ele bem mais tranquilo, porque até os anteriores que eu postei aí galera, requer um timezinho, tava bem chatinho de fazer, né, então assim, tô trazendo essa nova versão, espero que vocês gostem, arrebenta no botão de like, e aí dá aquela compartilhada, você que chegou a primeira vez aqui no canal, se inscreve, tá bom, e ativa o sininho das notificações, não esquece, mano, esse canal secundário aqui precisa dar uma upada, então você tem que vir aí a milhão, bugando tudo aí pra gente deixar ele topzera, tá bom? Galera, é o seguinte, pra quem é do PS4 já começa uma sessão de convite, tá bom, eu estou aqui com um amigo, no caso é eu mesmo, tá bom, tô gravando com outro console, tá certo? E aí galera, é o seguinte, já quem é do PS4 vai fazendo uma sessão de convite, que lá na frente eu vou explicar porque a galera do PS4 vai fazer lá, eu tô gravando no Xbox One, eu vou explicar tudo, vai mudar uma pequena coisinha de nada, tá bom? Então, eu vou explicar, olha só, precisamos ter um modo de mira diferente pra fazer esse glitch aqui, tá bom? Em Start, Configuração e Controle, eu estou usando trava completa, então eu vou seguir amigos com mira livre assistida, beleza galera? E se você tiver com mira livre, você vai seguir amigos com trava completa, então você tem que ter um amigo aí jogando GTA Online, né, pra você seguir ele, beleza? Beleza? O que que a gente vai precisar galera? Do centro de operação móvel, o meu já tá aqui nessa rua, então é o seguinte, ó, tem que ser nessa localização que eu tô aqui, ó, aqui você vai pedir pro seu amigo largar o carro dele que você vai pegar, ou aeronave, ou o que você vai pegar, e aqui você põe o seu centro de operação móvel, tá bom? Então, vamos precisar de uma boate, tá? Dentro da boate, pelo menos o Subsolo 2, dentro do Subsolo 2, um carro que você vai usar pra você bugar, beleza? Dentro do meu com tem um LG RH8, tá bom? Esse carro eu não vou perder, tá bom galera? Aí a gente, ele tá ali naquela rua ali, ó, e aí ele fica nessa posição aí, porque é aqui que eu vou pegar o carro do amigo, no caso, que tá aqui, ó, já deixou o carro na posição aqui, tá bom? Então, toda vez que a gente bugar, seja qualquer a boate, a gente vai aparecer bem aqui bugado no meio da rua, e aí a gente só vai virar e vai entrar no carro aqui, ó, pum, e vai pegar, entendeu? Então, por isso, tem que ser estrategicamente nesse local aqui, tá bom? Então, agora eu vou subir ali pra boate, tá a minha bem aqui, pode ser qualquer boate, mas sempre você tem que, vai aparecer nesse local aqui, então, pede pro seu amigo deixar ali o carro naquela posição que tá pra você pegar, beleza? Então, vamos aqui, né, pra boate, tá? Eu vou entrar aqui na entrada da boate, tá bom galera? Galera, ó, entrou aqui na entrada da boate, lá na B2, você precisa pelo menos ter um carro lá, beleza? Coloque um carro lá. Então, como que vai funcionar aqui, galera? Né, no caso, o amigo, tá? Eu vou até colocar aqui pra gravar essa parte pra vocês entenderem certinho como vai funcionar. O amigo vai fazer o que? Ele vai criar um serviço, tá bom? Ele vai criar um serviço, uma atividade, beleza? Ele vai em... Jogar serviço rápido, vai vir em atividade, queda de braço, amigos na sessão, tá? E vai, tem certeza sim, vai entrar sozinho. E ele vai ficar lá, procurando o serviço. No momento que ele achar o serviço, no momento que o serviço ali estiver procurando o serviço, aparecer um barra dois, um barra três, enfim. Vai aparecer uma notificação pra mim aqui, ó, nesse mapa aqui na minha cabeça, mano, ó. Deixa eu sair daqui, ó lá, apareceu, ó. Tá bom? Deixa eu me locomover daqui, ó. Aqui, ó, lá, ó. Apareceu aqui, beleza? Até ver, ó, notificação cancela, tá? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Vem aqui, ó. Isso aqui, ó. É o serviço do amigo, tá bom? E aí ele levanta o celular e ele fica em cima de jogar serviço rápido. É onde a gente vai cancelar esse serviço aqui. Vocês vão entender por quê. Pra quem é do PS4, como eu tô gravando no Xbox One, pra quem é do PS4 não precisa cancelar o serviço como eu vou fazer aqui. Né? No PS4 é só seguir que vai dar a sessão privada. Vai fazer do mesmo jeito, só que em vez de pedir pra cancelar, não precisa cancelar. Já pode confirmar que vai dar a sessão privada. Então, ó, o que que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo? Tô na entrada da boate, encosta aqui, ó. Fica nessas opções aí em cima, tá vendo, ó? As opções do... Da... Do subsolo. A gente vai clicar no subsolo 2. Como que a gente vai fazer, ó? Vai seguir aqui, galera, ó. Clica pra participar. Uma, duas, fecha o menu. Clica no subsolo 2. Se vir a mensagem, ó, agora a gente cancela o serviço. E agora confirma essa daqui. E aí vai ficar nadinha capaz. Três segundos. Conta um, dois, três. E aí confirma. Né? Aí vai acontecer essa bugada louca aqui, ó. Vai meio que aparecer aqui, ó. No... No aeroporto, mas aí vai dar uma tela preta e a gente vai aparecer no subsolo 2 sem o minimapa. Tá certo? Então, essa é a participação do amigo. Olha lá, ó. Tá bom? Deixa eu cancelar aqui a gravação. Aí, pra vocês entenderem. Topzera. Aí, galera. O amigo, ele só vai fazer isso. Ele só vai cancelar o serviço. No caso do PS4, não precisa cancelar. Quando confirmar a primeira, vai dar que a sessão é por convite. Se você estiver fazendo numa sessão de convite, tá bom? Quem for do PS4, faz numa sessão de convite. Tá? E aí, galera, ó. A gente vai acelerar com o carro que eu falei que tem que ter na B2. Beleza? A gente vai aparecer aqui fora, sem o minimapa. Tá vendo que a gente tá sem o minimapa? Olha só como é fácil o bug aqui, ó. Agora vem aqui. Entra no subsolo 2. Olha aí, galera. É isso que vai acontecer. Já vai dar um bug muito louco. A gente aperta triângulo pra descer do carro aqui, ó. Ou Y. E é isso, ó. Já tamo bugado aqui. Tá bom? Já estamos bugado. Beleza? O que eu vou aconselhar? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai cometer suicídio. Tá bom? Porque a gente fica com limbo. Então, quando isso acontece, é melhor você cometer suicídio logo, tá bom? Aí pronto. Agora já ficou sem limbo. Beleza? Já vamos vir aqui pra rua onde tudo vai acontecer. Tá bom? Galera, eu espero que vocês consigam entender essa gravação aqui. Como eu fiz ela, eu gravo fazendo na hora e tudo. É... Ó, o cão sumiu. Beleza? Vamos chamar ele aqui de novo. Pode ser que fique um pouco mais difícil de entender. Se eu ver que não vai ficar legal, o que eu vou fazer? Quando eu for gravar sozinho comigo mesmo, igual eu tô fazendo aqui, eu vou dublar em cima, tá bom? Vou gravar e vou jogar a voz por cima. Que assim fica mais tranquilo de tentar entender. Olha lá, ó. Apareceu o cão ali. Vamos lá, vamos ajeitar o cão aqui na posição boa. Então, galera, a parada é o seguinte, ó. Vou... É... Eu tenho... O que eu fiz aqui pra ficar massivo? Agora, esquece a boate lá. Não vai fazer mais. O que que eu fiz... O que que eu faço aqui pra deixar massivo? Eu compro fajos em uma garagem, tá bom? E encho uma garagem de fajos. Tá, ó. Aqui, ó. Eu tenho oito fajos e dois easy. Tá bom? Eu vou chamar uma faja daqui. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou esperar aparecer aqui. Eu faço assim. Porque toda vez que eu for pegar um carro... Olha lá, apareceu ali, ó. Toda vez que eu for pegar um carro, eu vou ficar usando o fajo. Essas fajos eu vou perder. Tá bom? Então, as fajos que você chamar, você vai perder. Tá bom? Então, agora a gente vai aqui, ó. Pede pro amigo subir na garopeira. Tá bom? Sobe aqui na garopeira o amigo. E aí, galera? O que que acontece? Ó, rapaz. O amigo precisa fazer o quê? Ele precisa, ó. Segurar a seta aqui pra baixo, igual eu tô fazendo aqui, ó. E ele vai jogar no modo história e vai ficar nessa tela aqui. Na minha garupa, ele vai fazer isso. Beleza? Então, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó lá. Tá na tela de alerta pra, sem certeza, ir pro modo história. Eu vou vir aqui com a motoca, ó. Vou dar a seta pra direita, confirmo o armazém lotado. E aí, galera? O amigo vai descer da moto sozinho, ó lá, ó. Ele desce da moto sozinho. Você se afasta aqui, ó. E aí, pessoal? O que que acontece? O amigo sai da tela de alerta e fica encostado ali, ó. No com. Tá bom? A gente vai dar uma testada no modo de mira diferente aqui. Beleza? Vamos vir aqui em amigo. A galera do PS4 já sabe como é que faz esses testes de modo de mira. Vamos aqui no Scott aqui, ó. Vamos juntar o jogo. Tá certo? E aí, ó. Vem essa primeira tela de alerta. Agora eu vou cancelar ela. Se ficar com o menu de pause aberto, né? O menu ali é o modo de mira diferente. E se eu cancelar e sumir tudo, o modo de mira é igual. Beleza? E aí, galera, ó. Voltei aqui o menu. O menu de pause aqui ficou aberto. Então, esse amigo aqui, ele tá com o modo de mira diferente. Se eu cancelasse o alerta e ficasse assim, ó. Sem o menu, ele estaria com a mira igual. Aí você teria que achar outro. Outra pessoa com o modo de mira diferente. Tá bom? Né? Que ficasse com o menu aberto. Agora, galera, ó. Eu vou ali. Vou clicar pra entrar sozinho. Então, amigo, tem que ficar aí, ó. Igual ele tá aqui, ó. Parado, beleza? Aí vai aparecer aquela opção lá em cima, ó. Entrar sozinho. Aqui a gente vai ficar numa tela preta infinita. Eu vou vir aqui em amigos, amigos nos jogos. Tá bom? E vou seguir o Scott aqui. Tá bom? Ele tá com o modo de mira diferente, ó. Clico pra entrar no jogo. Vai vir o primeiro alerta. Eu confirmo e o segundo eu cancelo. PS4 é do mesmo jeito, ó. Confirmo o primeiro e cancelo. Vou aparecer onde eu falei que tinha que ficar com o carro, ó. Já vou entrar no carro aqui, ó. Pum. Já peguei o primeiro carro. Beleza, galera? Só piseira. Tá bom? Agora eu vou sair lá pra fora. Tá certo? E o amigo já vai chamar outro carro. Tá bom? Beleza, galera, ó. Cortei aqui, mano. Porque tá ligado. Eu falei pra vocês que o bagulho... Eu tô solo, mano. Tô solo o bagulho. Tá louco. Então, galera, ó. É... Eu vou... Vocês vão usar o motoclube. Mas eu tô ligando pro mecânico pra ir mostrando pra vocês. Então, lembra que eu falei que lá no Conti 1RH8? Então, ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou chamar Fajo. E quando eu pegar esse próximo carro, esse primeiro carro mod que eu pegar, já vai parar no lugar da Fajo. Então, assim, ó. Aonde você chama Fajo, vai ir parando os carros que você vai pegar. Tá bom? Então, é... É desse jeito. Agora eu vou gravar um vídeo, galera. Depois aí, como você pega uma aeronave e um reboque antiaérea. Porque aí o procedimento vai dar uma mudada, mano. Porque vocês já estão pegando a aeronave. Então, vocês não vão jogar a aeronave na garagem. Vocês já tem que pegar e levar pro galpão. Então, eu vou passar as dicas aí pra vocês não bugarem. Tá bom? Então, aqui no caso, o amigo já pegou um outro carro. A gente pede pro amigo subir na garupa. E ele vai fazer aquele mesmo esquema de... Ê, bicho. Ó o cara me feriu. Aê, maluco. E aí, ele vai fazer o mesmo esquema de sentar na garupa. Vai jogar... Vai segurar a seta pra baixo. E vai jogar na tela... No personagem do modo história. E vai ficar naquela tela de ter incerteza. Aí, eu aqui... Ele já avisou, né? No caso, o amigo avisa. Deu seta pra direita. Confirma o asmarazinho lotado. E aí, ó. O amigo, ele vai sair da garupa automaticamente. Ó, sozinho. Tá? Eu vou dar uma rézinha aqui, ó. Vou afastar a motoca. Tá bom? Aqui tá bom. O amigo cancela a tela de alerta que ele tá lá do modo história. Dá uma encostadinha ali, ó. Fica lá. Eu vou vir aqui. Vou clicar pra entrar sozinho. Vou ficar numa tela preta. Vou novamente em Amigos Amigos nos Jogos. Vou seguir o Scott aqui. É o único amigo que eu tô online aqui. Já mandou um salve pra ele aí. Tá bom, galera? Tá me ajudando aí sem saber, beleza? Então, um salve aí. Tamo junto. Ó. Agora eu vou confirmar o primeiro alerta. Cancela o segundo. Vejo aqui o carro aqui, ó. Vou de encontro aqui. Vou ficar em primeira pessoa invisível. Entro no carro e já sou puxado mais uma vez. Tá bom, galera? Mais uma vez. Beleza? Vou sair de a pé. E agora eu vou mostrar. Vou ligar no mecânico. Tem gente que pergunta. Pô, irmão. Mas onde você foi parar? Onde foi parar esse carro que você pegou? Tá lá na garagem onde eu chamei a faixa. Entendeu, galera? Então é assim, ó. Vou ligar aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó, o carro do amigo tá ali, ó. Parou em outra posição. E ó, detalhe. O amigo não perde o carro. Ó, o carro dele tá ali, ó. Deu respawn nesse lado da rua porque eu peguei ele. Tá bom? E olha aqui, galera. O revolter aqui, ó. O primeiro revolter que eu peguei. Tá bom? Então é isso. Todo veículo que você pegar, ele vai parando na garagem. Se você vai fazendo massivo, ele vai parando na garagem onde você chama as motos fágil. Então esse método é bem fácil. A galera tava com uma dificuldade no time lá. E realmente tinha um time muito chato. Tá bom? E se ali na parte da boate, quando você clicar na B2, não bugar o limbo, faz de novo que vai bugar. Beleza? Pra mim é um método bem mais fácil. Eu acho, na minha opinião. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E precisando de ajuda, deixa a plataforma que você jogue a sua ideia aí. E pede ajuda que um, olhando no comentário, um vai ajudando o outro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.